Fala programadores, programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é o terceiro e último vídeo do nosso desafio de HTML e CSS. Aqui na descrição está o link para os dois últimos vídeos que nós fizemos. Então, nos vídeos anteriores nós chegamos até aqui. Todo esse layout que vocês estão vendo desse login nós fizemos nos vídeos anteriores e agora é uma continuação. Então, vamos lá. Bom, nós paramos aqui. A tela que nós estamos criando de login é essa tela. E para finalizar o desafio, falta a gente completar fazendo esse banner aqui, o lado direito do nosso vídeo. Então, vamos lá. Aqui no meu HTML, eu também, antes de fazer o vídeo, deixei uma colinha aqui do lado, caso a gente precise. Mas, nesse último vídeo, provavelmente a gente vai consultar mais o layout e consultar um pouco mais ainda os códigos do layout. Porque, provavelmente, a gente vai ter que exportar algumas imagens daqui, como é o caso desse background, como é o caso dessa mulher que está aqui no banner. Então, e a gente vai colar, podemos dizer assim, um pouco mais os códigos desse layout. Então, vamos lá. Para fazer essa segunda parte, quem assistiu aí os vídeos anteriores, lembra que eu criei um container, uma classe container login left, que estava representando o lado esquerdo. Tá, eu vou criar agora o container login right, que no caso seria a parte direita. Então, vamos lá. Eu vou criar uma div class. Vou copiar esse mesmo nome que está aqui. Vou apenas adicionar write. Que é o lado direito aqui do... Que seria o nosso banner. Vou deixar bem alinhado aqui. E vamos lá. Para o nosso CSS, eu vou criar também o container login right. Bom, até aqui é a última classe que nós criamos do login left. Perceba que aqui para cima, ele começou sendo criado aqui. Criamos, criamos, criamos classe CSS. E agora vamos criar o login right. Uma coisa que eu quero deixar claro, é que esse código vai estar no GitHub. Você que está acompanhando, outras pessoas que encontraram o código lá no GitHub, podem melhorar ainda mais esse código. Pode ser um código até colaborativo. Você que está iniciando agora e está me assistindo, pode ir lá no GitHub e visitar o repositório desse código. Se quiser contribuir, se quiser estudar, enviar por request, aqui eu analiso e aprovo. É bom para você que está começando, começar a entrar nesse mundo aí de GitHub, de por request, de estudar o código CSS. Então, vai ser importante, principalmente para você que está iniciando aí no mundo da programação. Então, vamos lá. Aqui é a classe login right. Então, nessa classe login right, é onde vai conter todo esse banner. Bom, o primeiro desafio é colocar uma div ao lado da outra. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que o live server parou. Deixa eu ver aqui. Botar aí para funcionar de novo. Voltou a funcionar. Mas eu não quero aqui no Safari. Não quero aqui. Então, vamos lá. Ok. O grande desafio aqui vai ser colocar uma div ao lado da outra. Então, como é que a gente pode fazer isso? Colocar uma div ao lado da outra. Então, eu pensei da seguinte forma. Eu vou criar uma div aqui em cima e jogar uma classe container. Nessa classe container, que vai ser o meu container principal, eu vou jogar para dentro dela essas duas seções aqui. Aqui, a seção esquerda, minha login left, que está o meu login. E do lado direito, eu vou jogar essa outra div. Eu posso até deixar um comentário para que a gente possa enxergar melhor. Aqui é box left para dividir melhor e o box right. Pronto. E eu vou escrever qualquer coisa aqui. Quando eu escrever qualquer coisa, percebeu que ele apareceu aqui. E para deixar uma div do lado da outra, existem várias formas de fazer. Mas eu aqui decidi fazer com o Flexbox. Então, como é que a gente vai fazer isso com o Flexbox? Primeiro é, eu criei uma classe container. Essa classe container aqui, eu vou jogar ela aqui para cima. Como se fossem as nossas primeiras classes. Ponto container. E eu vou jogar um Flexbox. Space Flex. Ok. Percebam que aqui, ele já foi para o lado. A minha div está um do lado da outra. Eu vou até abrir o espectro para que a gente possa ir acompanhando o que ele está fazendo. No meu espectro que eu abri, percebam que a minha div. E deixa eu fechar isso aqui para cá. Right já está do lado da left. Ok. Beleza. Então, gente. Vamos logo exportar essa imagem aqui. Que eu já aproveito. E a gente já começa a ajustar junto com a imagem. Aqui é o meu layout. Perceba que eu vou exportar essa imagem que está aqui. Olha, essa imagem do layout que está aqui atrás. Eu cliquei na imagem. Retângulo aqui. Ele está como retângulo. E aqui ele aparece para a minha imagem. Eu vou clicar aqui em exportar. Tá? Em PNG. Eu posso exportar aqui, olha. Em PNG. JPG. JPG. SVG. Também seria uma maneira legal de exportar em SVG. Mas eu vou primeiro testar em PNG. Depois a gente vê se a gente consegue fazer com SVG. Eu vou deixar um PNG aqui. E vou exportar. Pronto. Vou exportar. Vou salvar num projeto. www.pagina.login. E aqui eu vou colocar o seguinte. BG. O nome BG. Write. Pronto. Vamos ver se ele já está aqui no nosso projeto. Contro Q. Explorer. BG. Write. O arquivo já está aqui. O arquivo de imagem. Então, beleza. Então, vamos continuar. Agora vem o outro segredo. Como é que eu vou jogar a minha imagem aqui nesse login write? Cadê meu login write? Deixa eu ver se eu já criei ele aqui. Acho que já está aqui. E eu deixei uma colinha aqui para a gente. O login write vai funcionar assim, olha. Eu trouxe essas um, dois, três, quatro, cinco propriedades. E eu vou explicar cada uma delas. As cinco propriedades estão aqui. Essa aqui eu deixei comentada. Vou deixar comentar mesmo. Background imagem. O que é o background imagem? Aqui vai ser o caminho da minha imagem. Onde está o caminho da minha imagem? Ela está no meu projeto. Então, eu só posso referenciar a imagem aqui. A partir do momento que eu faço isso, eu vou abrir aqui a página. Ela, ó. Já apareceu a imagem aqui. Ok? Então, beleza. Serve para isso. Background image. O background position. O que significa o background position? Vamos lá. O background position, ele centraliza a imagem de fundo. Ele está centralizando a imagem de fundo. Background position. Center center. Ou seja, eu estou deixando a imagem tanto no centro, horizontal e vertical. Background repeat. O que é o background repeat? O background repeat impede que a imagem de fundo se repita várias vezes. Deixa eu comentar esse cara aqui para ver o que acontece. Ele impede que a imagem fique se repetindo. Aqui ele não está se repetindo. Acho que é por causa do efeito do flexbox. Deixa eu ver se... Tirar o flexbox daqui. É, não... Bom, mas enfim, vamos ver se a gente vai precisar dela. Depois a gente pode retirar, tá? E o background size, que é o cover, garante que a imagem de fundo cubra todo o elemento, mantendo as proporções da imagem sem distorcer. Então, eu acho que o seguinte, eu vou... Para continuar, perceba que lá no primeiro vídeo eu coloquei esse bore aqui e centralizei o meu login. Eu vou comentar todo esse código, somente o fonte feminina eu vou deixar aqui. Porque realmente vai ser preciso que a gente comente. A gente não vai precisar mais dele. Eu tinha feito esse código para que a gente deixasse esse login, os inputs, totalmente no centro, para que fosse melhor a gente desenvolver. Então, eu vou comentar esse display flex aqui, para não conflitar com nenhum outro display flex. Comentei esse cara. Comentei esse cara. Já ficou lá para cima. Ok. Deixa eu ver se esse comentário que eu fiz... É... Vou voltar aqui... Background position center center. Beleza. Não, não está impedindo nada, mas tudo bem. Deixa eu deixar o display flex aqui no container e pronto. Esse é o comportamento que a gente quer. Tá? Eu já adicionei imagem. Legal. Agora, para que tanto o left quanto o right, ele ocupe 50% desse espaço, vamos usar um outro truque aqui. E... Para cada uma dessa div, left e right, eu vou criar uma classe chamada container-box. Uma classe container-box. Como se fosse os filhos do meu container. Esse container-box é filho do meu container. Ok. Vamos lá. Cadê o meu container que eu acabei de criar? Meu container que eu criei lá em cima. E eu vou criar o filho. Container-box. Aqui vem um segredo. Uma propriedade. Olha para o lugar. Chamada flex. Quando eu salvar esse arquivo, percebam que ele vai ocupar 50% do espaço. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Viram? E o que que significa esse flex 1? Vamos lá. Trouxe a colinha aqui. O flex 1. É... Aqui. Flex 1. Você está dizendo que cada elemento filho deve ocupar uma fração igual de espaço disponível no container. Olha só. Então, aqui no caso, eu tenho dois filhos. Então, eles estão ocupando 50% de cada um. Beleza? Pronto. Então, aqui a gente já colocou uma div ao lado da outra. Mas, percebam o seguinte. Que aqui embaixo, ele ficou sobrando um espaço. Por que que ele ficou sobrando um espaço? Ah, sim. Ok, 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 ok. Esse container aqui, eu vou ter que colocar um tamanho para ele. E o tamanho a essa altura, né? Perceba que a altura aqui, ele está basicamente quase no meio, né? No meio do navegador. Vou colocar uma altura para ele. De 100 VH. Para ele ocupar toda a view port. Tá? Pronto. Olha só. Aqui é o segredo. Acho que nem preciso desse flex aqui. Deixa eu ver se eu preciso. Deixa eu ver se eu vou mudar alguma coisa. Então, ele não está... Vou deixar comentado, mas ele não está impedindo nada aqui, não. Olha só como ficou. Agora sim, ó. Ele está ocupando todo o meu espaço. Tanto se eu fizer isso. Que tanto a horizontal ou vertical. Ele se mantém com o mesmo tamanho. Legal. Então, isso aqui eu posso excluir. Já não vai servir mais. Deixa o flex ali. E vamos lá. Perceba que o seguinte agora... Esse padding aqui, ele ficou colado. Os inputs ficaram colados. E não são colados. Deixa eu ver aqui. De novo. Os inputs ficam bem centralizados e são menores. Então, aqui no caso. Posso fazer o seguinte. Eu vou criar uma classe. Ou eu acho que eu posso usar o container box. Eu vou fazer no container box. Eu vou tentar fazer o seguinte. Vou criar uma outra div aqui. Tá. Esse final aqui é de onde? De lá. Criar uma outra div. Ok. Cadê o final dessa div? Tá aqui embaixo. Só ajustando aqui. Organizando o código. Essa div que eu criei. Vou criar uma classe chamada. Page. Content. Left. Essa page. Content. Left. Eu poderia até mesmo. Usar o. Container. Login. Não. Vou deixar. Assim. Que eu vou criar um comentário. Chamada. Container. Light. Aqui. Olha lá. Só fazer isso aqui. Um dois. E para cá. Um dois. E aqui. Vou criar a classe. Vou criar um padding. Para ela. Um padding. Será. Vinte por. Vinte px por noventa. É isso. Eita. Bagunçou tudo. Os. Esses. Enfim. Eita. Bagunçado. Ainda que peraí. E. E. Não. Foi uma boa ideia. Criar esse cara. Vou deixar de comentar. Por enquanto. Se eu precisar dele. Descomendado. O. Bagunçou todo. Os. Meus. Espaçamentos. Meus. Pede. Então o seguinte. Esse. container login left eu vou jogar um tamanho para ele de 100, 200 px, será que vai servir? o que aconteceu? será que eu posso jogar aqui no container box? deixa eu descomentar aqui de novo para tentar entender por que que ele desfez todo tá bom, deixar comentado, deixar comentado aqui o container box não posso mexer, mas o container left vou fazer o seguinte, aqui eu vou jogar um align self center para tentar centralizar, opa aqui já, eu joguei ele no centro, mas se eu jogar um tamanho para ele por que que ele deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, se eu deixei com uma cola aqui em relação a isso ficou nada vou tentar jogar um padding agora, um padding de 20 por 90px, 20px por 90px aí se eu jogar um padding parece que o tamanho não vai ficar legal se eu jogar um tamanho aqui, será que ele resolve porque que ele não o tamanho do ele não está resolvendo o tamanho do ele não está resolvendo o left então vamos lá então vamos lá, como é que eu vou fazer para que ele fique no centro o ideal seria o container box deixa eu ver se o container box ele tem algum tamanho aqui é no container box é no container box gente então aqui é um padding de 20px por 90px pronto ó eu coloquei um padding para resolver o problema eu coloquei um padding tá no container box no filho um padding de 20 por 90 ou seja 20 top bottom e 90 left to right ok funcionou então aqui essa é a primeira fase que a gente finalizou vamos olhar para o nosso layout ó aqui está o layout e aqui está a nossa tela de login que estamos fazendo vamos continuar lá e fazer o restante então esse cara que também sai tudo que está comentado aqui vai tudo que está comentado quando a gente for subir lá para o github nós vamos descomentar tudo tá aqui também não não serviu não serviu aqui e não serviu aqui porque bagunçou o nosso flexbox quando eu joguei essa div ali nem tinha pensado nisso então aqui como eu falei que a gente vai mais visitar cada vez mais então vamos visitar agora para fazer o esse box aqui retângulo 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 cadê o retângulo esse retângulo aqui acho que é esse vamos lá vamos lá eu vou criar uma classe aqui uma div chamada lá em inglês retângulo rec esse retângulo vai ficar na parte de right então vamos lá jogar retângulo aqui esse btn block ele vai ficar para a parte de úteis vou deixar ele para cá a gente divide bem para seguir o padrão eu vou jogar isso aqui isso aqui meu ss pronto agora aqui meu retângulo eu vou copiar o tamanho dele e a gente não está usando a ferramenta vamos jogar aqui 412 px por quanto 524 px tá e agora copiar o restante do css como eu falei que a gente ia apelar um pouco aqui não iria não iria olhar mais o layout então está aqui até porque o desafio maior não está nem tanto nessas propriedades está como a gente estava estruturando o nosso css e como formatar estruturando o nosso html e como formatar também o nosso css tá então vamos lá ver se ele apareceu pá apareceu o retângulo aqui ok agora nós vamos ter que deixar esse retângulo no centro na vertical perceba que ele está no centro deixar no centro na vertical para fazer isso existe uma um pulo do gato que eu descobri lá no código do bootstrap para poder fazer isso então eu fiz da seguinte forma vamos lá deixa eu ver se eu tenho um retângulo aqui meu tá então eu fiz da seguinte forma vamos lá é esse meu retângulo eu vou tirar o content deixar só retângulo primeiro esse retângulo aqui eu vou deixar eu vou deixar ele um position absolute tá mas se eu colocar um position absolute no retângulo eu posso trabalhar com as propriedades por exemplo top sei lá 20px ele tá obedecendo tá obedecendo aqui tá vendo sei lá vou jogar um left left 10% olha só o left 10% onde é que é o 10% do left olha onde tá o retângulo vocês vão perceber que ele tá bem aqui ele tá ele passou passou para o meu ele passou para a minha div left e eu não quero que ele passe para a div left por que que ele passou para a div left porque eu coloquei um position absolute então ele está solto no dom ele está obedecendo né a viewport agora quando eu colocar por exemplo top 2% ele vai pegar o início aqui da viewport e colocar 12% se eu colocar left 2% ele vai pegar o início aqui do left e jogar 2% em cima só que eu não quero que ele faça isso eu quero que ele fique preso eu quero que ele obedeça somente essa área aqui tá right essa área da minha página right ele obedeça somente aonde está essa divisória aqui eu quero que ele faça o seguinte eu quero que ele faça o seguinte o comportamento dele ser o seguinte se eu jogar um left 2% eu quero que ele pegue 2% daqui do centro daqui do centro para a direita eu quero que ele obedeça somente essa área então como é que eu vou fazer isso o meu retângulo está aqui eu vou criar uma outra div chamada page content write e vou jogar ele dentro tá dessa div e agora já me funcionou ainda não funcionou perceba que ele ainda está aqui está obedecendo toda a viewport tá então para fazer ele obedecer somente essa minha div que está dentro do meu container write eu quero que ele obedeça a div do meu container write como é que eu faço isso eu criei aqui uma classe page content write vou criar essa classe também aqui né e olha o segredo eu vou jogar um position static quando eu jogo o position static opa cadê 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 sabe que ele não está obedecendo pra cá aqui aqui é um position relativo é isso opção me ver aqui eita eu coloquei um position relativo ele obedeceu mas porque se não me engano era o static ó bom então ele funcionou aqui com um position relativo já que eu estou colocando essa minha div como uma posição relativa então ele está obedecendo os dois por cento desse container somente o write ok vou colocar um espectro aqui pra vocês observarem olha só ele está pegando dois por cento cadê meu write aqui aqui não é dois por cento não dez por cento o left dez por cento se eu colocar por exemplo o left um por cento o que vai acontecer position absolute position static não entendi porque que ele está pegando o seria o correto seria o static aqui vou deixar o deixa eu ver se pelo menos ele está obedecendo aqui vou pegar o retângulo está obedecendo normal relativo vamos ver o relativo é o relativo é que ele está obedecendo aqui ele não está obedecendo com o static então beleza está funcionando com o position relativo então ok então o segredo é esse eu criei uma div pai e eu coloquei uma div pai e eu adicionei pra ela um position relativo e dentro dela eu tenho meu retângulo que ele tem um position absoluto então agora eu posso trabalhar com as propriedades aqui para deixar ele no centro observe o seguinte ele ainda não está no centro olha só quando eu faço isso com o meu browser ele ainda fica lá em cima eu vou deixar um top 50% deixa eu deixar esse aqui estético de novo isso ó gente desculpa eu vou deixar o position estetic tá que é o position estetic que eu posso trabalhar com o position absolute aqui no retângulo e ele obedece as propriedades top left e right ok então vamos lá perceba que eu joguei top 50% o que aconteceu ele vai pegar 50% do início do meu retângulo e jogar para baixo 50% ali olha o segredo olha essa propriedade que é chamada o transform o que ela vai fazer o transform faz isso coloquei transform e aqui eu vou fazer o seguinte cadê o translate y menos 50% e pronto a mágica acontece ó quando eu vou pra cima ele continua fazendo os 50% tá então ok beleza terminamos essa parte vamos para o restante qualquer dúvida não lembre qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários qualquer dúvida também ou qualquer alteração no código você pode fazer um PR lá no repositório do GitHub que vai estar tudo lá até o final do vídeo o código da parte 1 e da parte 2 já estão lá esse aqui vai subir após o final do vídeo então vamos lá terminar de importar o restante agora eu vou pegar o texto copiar aqui o texto jogar o texto aqui no meu HTML jogar ele para um P parágrafo parágrafo vamos ver aqui como é que ele está beleza apareceu ali esse P vou colocar aqui retângulo retângulo classe retângulo P abre e fecha agora eu vou utilizar o meu P está sendo utilizado assim a fonte feminina não vou precisar não vou precisar a fonte vou ajustar aqui o código pronto pronto como é que ele está ficando ok e agora só vou jogar um tamanho para ele qual vai ser esse tamanho um tamanho é isso para ele ficar ali sei lá vou jogar um tamanho aqui de 200px joguei um tamanho de 200px e para o retângulo eu vou jogar um pad aqui pad de 20px vou colocar jogar aqui mais um 25 para ficar mais próximo deixa eu ver esse meu retângulo aqui que não tem nenhuma dizendo mais ou menos quanto que ele vai estar sendo usado não aqui o grupo ali 26 26 vamos ver se está meio parecido tá ok agora eu vou exportar a mulher que está aqui vamos lá exportar salvei vamos ver se ela apareceu é woman beleza está lá agora é o seguinte para essa mulher aí eu vou jogar aqui dentro do meu retângulo um img barra woman ops está errado woman adicionei aqui vamos ver como é que ele está ficando beleza vou jogar uma classe se criar uma classe chamada img traço woman essa classe basicamente vai ficar aqui para seguir o padrão vou deixar aqui retângulo img ela vai ser um position absolute também e a gente vai controlar a posição dela com o como a gente faz top o top sei lá 10% e o left 2% o que aconteceu passou muito para lá não então vou jogar o seguinte não vou jogar um left vou jogar um right um right de menos 5% agora ela vai ter que subir mais um pouco deixa eu ver mais ou menos como é que ela está aqui tá o corpo dela está mais inicia né bem no fim do do retângulo então mais ou menos aqui vou deixar um top 5 e o left o left 3 não 3 não 8 10 ele não está indo para lá para o lado deixa eu ver aqui 20 está indo bem devagar 4 deixa eu ver se eu tenho aqui a classe 1 é isso aí mesmo ó eu joguei um right menos 26 um top menos 0.1 e o zindex nem preciso do zindex aqui pronto eu fiz isso caso eu precisasse de de ajuda eu deixei um código ali mais ou menos de como iria ficar então beleza vamos visitar o nosso layout vou abrir aqui aumentar um pouquinho para ver se está mais parecido vou aumentar aqui deixar ele certinho aqui o tablet dela ele inicia bem no final do é dá para jogar um pouquinho mais para o lado dá para jogar no sei lá um 25 ops aqui estou no não não é 25 22 28 27 26.5 aí e aqui a cabeça dela pega bem quase no very good então é isso e por fim vamos exportar o último para finalizar o nosso vídeo quero ver bastante comentário de vocês dúvidas se vocês tiverem sugestões para ajudar também podem mandar vou dar um export png eu estou exportando agora o elipse vou deixar elipse mesmo aqui só vou tirar esse deixar assim elipse e basicamente vou fazer o mesmo esquema dessa imagem aí vamos lá eu vou jogar aqui o mg trazer para cá o elipse criar uma classe chamada img traço elipse seguindo o padrão aqui do da classe que nós criamos img elipse vai ficar aqui embaixo traço img elipse para seguir o padrão eu vou jogar aqui o retângulo e fazer isso aqui mesmo código e eu vou ajustando agora tá 20 isso na verdade o write vai ficar zerado quase zerado então já que vai ficar quase zerado eu vou jogar aqui um 1% opa 30% 15 não entendi melhor trabalhar com o left aqui vamos ver left 2% 2% top top vai 10% abaixando 30 60 já que eu ia ficar na direção de que quase na direção aqui do braço dela né tem o braço ele vai ele vai iniciar quase no final tá então vamos lá baixar só mais um pouquinho 65 ele inicia onde é que ele inicia ele inicia basicamente no final aqui do dedo dela é quase aí agora eu jogar um menos dois menos três ele fica bem no centro né isso bem no centro meio da linha 5 9 aqui basicamente é isso aqui e vamos exportar o último que é esse quadradinho aqui nós estamos importando tudo com com img tá ou png estamos exportando tudo com png esse aqui é o que thunderbolt fizemos aqui thunderbolt e vamos fazer o mesmo esquema aqui da imagem lá ellipse thunderbolt aqui vai ficar um img thunderbolt do thunderbolt vou jogar aqui o meu css pra cá seguindo o mesmo padrão vou pegar o retângulo e jogar aqui e basicamente vai seguir o mesmo código do elipse ficar bem no meio ó é só vai ter que sei lá modificar aqui pra 5 isso e aqui deixar um 60 não 69 é isso 68 e um 4 4.5 4.8 isso 4.8 68.5 é isso pronto olha só quando eu faço esse esquema aqui de redimensionar a tela eles continuam no mesmo tamanho não param ficam no mesmo fazendo o mesmo tamanho de acordo como nós implementamos vou diminuir aqui já fica aqui o nosso outro desafio esse código vai estar no github então se você aí que está iniciando agora e tem vontade de aprender sobre responsividade de aprender mais sobre cada propriedade e o formato que a gente usou tanto no nosso HTML na estrutura do nosso HTML quanto na semântica que nós usamos toda no nosso CSS você pode pegar esse código pode dar uma estudada e pode sugerir melhorias com certeza esse código precisa de melhorias então assim o desafio nosso era esse chegamos ao fim olhamos para cada parte do layout aqui fomos construindo lá no vídeo 1, 2 e 3 nesse terceiro nós olhamos mais para o layout para o banner porque tinha ali algumas imagens a gente tinha que exportar então olhamos mais copiamos algum código de lá também do layout mas o desafio foi feito construído com sucesso ok olhando para cá para o nosso layout tem alguns comentários que podem ser retirados deixa eu ver aqui no nosso CSS não tem mais nenhum no nosso HTML pode aqui tirar essas linhas vou deixar essas linhas aqui todas certinhas para ficar bem bem organizado ok aqui esse cara também ele pode ser assim como nós copiamos de lá por isso que ele veio desse jeito mas se jogar aqui também não vai atualizar não vai mudar nada aqui vou tirar todos esses espaços porque agora também nós vamos subir no GitHub ok right left ou a gente pode também em cada um desses analisar esse CSS e ver se não é válido a gente criar variáveis aqui em cima olha só já vou deixar aqui o desafio para você quem sabe a fonte 16 a gente usa essa fonte em algum outro lugar olha só que legal a gente está usando a fonte 16 em outro lugar então o desafio é esse por exemplo vamos colocar aqui fonte fonte small eu falei sobre fonte small em um de nossos vídeos sobre a semântica qual é fonte small 16px ok posso até jogar aqui assim para ficar para pegar o mesmo padrão lá de cima essa fonte small 16 eu vi aqui que a gente usa uma outra fonte de 32 essa 32 pode ser algo por exemplo fonte large de 32 px então aqui onde ele usa 16 vou fazer o seguinte vá e usa minha fonte small acho que eu vou até tirar esse fonte small eu vou deixar uma fonte base 16 é uma fonte base então vou deixar aqui fonte base tem algum lugar que eu uso 16 tem então vou deixar aqui minha var fonte base agora tenho uma 32 cadê meia 32 fonte size 32 32 eu vou usar fonte large tem outro lugar que usa fonte deixa eu ver aqui olha eu uso uma fonte 13 essa fonte 13 é que pode ser minha fonte small tá então aqui eu tenho já três tipos de fonte é base e aqui 13 né pronto aqui 13 ainda que eu uso 13 aqui var fontes mal 13 tem outro lugar que eu uso fonte deixa eu ver 32 olha aqui é 32 var large 32 né tem algum outro lugar que eu uso fonte size vamos ver meu código que já foi que já foi que já foi tem todo já foi então o desafio que eu deixo para você que está me acompanhando e me acompanhando no nosso canal é esse a gente olha para esse código aqui e vê se algo pode ser transformado em variável e jogar lá no github pode abrir o pr que eu vou aprovar ok e é isso pessoal você que não é inscrito no nosso canal dá essa força se inscreva youtube está me falando que tem muita gente assistindo nosso conteúdo mas que não é inscrito no nosso canal então se você é um deles dá essa força para o nosso canal e se inscreva valeu até próxima